Solão, trabalham com mármores importados? Isso. Tá onde? Importamos mármore da Grécia, Itália e Espanha. Ok, torada e tudo mais? Tudo mais, tem direito a tudo. Tem direito a tudo. Olha, trabalham também com granitos, né? Isso. Condição de pagamento? 10% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Inclusive os itens promocionais. Ó, legal, tem estoque. Mais de 10 mil metros quadrados em estoque, um dos maiores estoques do Brasil. Você tá vendo algumas imagens, é muita coisa, né? Não é possível que você não vai encontrar o mármore ou o granito que você quer. Vai encontrar, não vai? Com certeza. Com preço? Muito bom. Então vamos começar. O preço tá lá embaixo. Tá lá embaixo? Lá embaixo. Ó, então vamos começar com os granitos, tá? Floral Brasil, microponto, 30 por 40, quanto você vai fazer? 48 reais por metro quadrado. Nossa, é bege e panema, 30 por 40. Esse tá saindo a 39 reais por metro quadrado. Nossa Senhora das Cruzes, aqui embaixo, ó. Esse aqui é o mármore. Isso. Mármore crema perlato, 30.1 por 30.1. 59,80 metro quadrado. Ô, ok. E esse aqui, pra arrebentar a boca do balão? Esse é pra arrebentar o Branco Tassos A4, 15 por 30,5, só 19,80 metro quadrado. Repita. 19,80 metro quadrado. Tá muito baixo. Vem buscar quanto você quiser. Tá? Crema perlato 20 por 30. 20 reais por metro quadrado. 20 reais por metro quadrado. Ó, eles são distribuidores da aquarela aqui em São Paulo, exclusivo, certo? Exclusivo. 95% de mármore. E 5% de resina. É um mármore industrializado. Altíssima resistência, lindo. Além disso, eles também têm argamassa, certo, Solon? Sim. Vendemos argamassa e rejunte pra facilitar a vida do cliente. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábado das 10h às 17h, domingo das 10h às 14h, Avenida Marquês e São Vicente, número 23, na Barra Fundo. Telefone? 3666-8080. Repita. 3666-8080. Atenê chama. Vem, vem, vem.